Yo, Zaunitas! Sejam muito bem-vindos ao Laboratório de Zaun, sejam muito bem-vindos a mais uma semana aqui no canal, uma ótima semana pra você. Se bem que a semana começa no domingo, mas enfim, você entendeu aí, né? Essa semana cheia de feriadão, hoje, feriadão, sexta-feira, feriadão também, ah, que delícia, claro. Pena que eu não pego nenhum feriado, porque eu fico trabalhando aqui 24 horas por dia todos os dias no canal do laboratório. Mas enfim, hoje a gente vai estar falando sobre 5 campeões que eram considerados extremamente OPs até alguns meses atrás e hoje em dia eles já são campeões ruins, né? São campeões que têm extrema baixa performance, ou seja, campeões que perdem muito mais do que ganham e que geralmente morrem muito mais do que matam também nos soloquils da vida. Então já vai deixando seu gostei maroto pra ajudar o canal a continuar crescendo cada vez mais e dominar o YouTube inteiro. E se inscreva caso você não seja inscrito pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal. Bom, claro, a gente começa falando sobre um campeão que eu acho que ele foi tipo uma montanha russa. Porque ele começou muito fraco, aí ele subiu, chegou lá em cima e aí depois ele caiu com tudo. Esse campeão é o Orne. O Orne, ele já foi um dos campeões mais fortes do jogo. Mas quando ele lançou lá atrás, ele era um campeão que não trazia nada de novo pro jogo, era um campeão que era considerado muito fraco. E muitas pessoas sofriam muito jogando com ele. Tanto que o Orne, ele foi muito bufado pela Riot. O problema é que a Riot bufou ele demais. Chegou até um ponto que ele tava muito forte mesmo. Ele tava muito quebrado e era extremamente frustrante jogar contra o Orne. Porque o Orne, ele não precisava enviudar itens. Ele só fazia um monte de itens de tanque de boa lá. E isso porque ele não saía da rota, né? Ele ficava na rota fazendo um monte de itens de tanque e dava muito dano. Então era um campeão que não precisava de itens pra ficar forte. E ele podia simplesmente fazer um monte de item tanque e ficar imortal e dar muito dano. E acabar com tanto os atiradores, os rotameios e os topos também. A Riot acabou nerfando demais o Orne. Hoje em dia o Orne, ele caiu em desuso. Ele passou um mês, eu acho, ou dois meses como o melhor campeão do Meta, do LoL. E agora ele tá aí entre os piores campeões do jogo atualmente. Sofrendo bastante por não conseguir dar dano ou não conseguir tancar tanto, né? Quanto ele poderia. Porque é um campeão que ele não escala bem com itens, né? Então ou ele é extremamente quebrado ou ele é extremamente fraco. Isso a gente vê no Saiyan hoje em dia que também tem um pouco desse problema. Que é um campeão que não precisa de itenização. Então ou ele tem um kit que é forte ou ele é extremamente fraco. Outro campeão, né? Ou melhor, outra campeã que era muito boa no passado. Inclusive, eu acredito que o meme do Nerf Irelia, ele se encaixa muito bem aqui. Porque a Sejuani com certeza, pelo menos a nova Sejuani com certeza, ela foi a campeã mais nerfada dos últimos dois anos aí ou três. E eu tenho certeza absoluta que a Sejuani, ela tá entre as campeãs mais nerfadas do LoL. Porque a gente viu várias atualizações em sequência por muito tempo dando nerfs em todas as habilidades da campeã. E hoje em dia, a campeã, ela tá numa situação bem frágil. Ela não tá conseguindo fazer a selva tão rápido. Ela toma muito dano na selva. Ela não consegue gankar bem. E o jogo não tá ajudando ela. O problema é que ela é uma campeã muito forte. Se ela ficar minimamente viável, ela já vai conseguir pressionar o jogo muito rápido. E ela também é uma campeã que não depende tanto de itens. Então, até o momento, eu tô pensando... Cara, eu acho que os campeões OPs, hein? São os campeões que não precisam de itens, hein? O que você acha disso? Hoje em dia, a campeã tá entre as piores performadoras da selva do League of Legends. E se eu não me engano, ela tá entre os três piores em taxa de vitória. Mas em performance, ela ainda tá um pouco melhor, né? Do que uns 10 ou 20 campeões. Mas mesmo assim, ela ainda está entre os campeões que mais perdem e mais sofrem na selva no começo do jogo do League of Legends inteiro. Uma campeã que a gente já viu por muito tempo e eu já vi pessoas gostarem muito dela, muito mesmo. Já vi pessoas jogando com essa campeã religiosamente. É a Sindra. A Sindra, ela é uma campeã que eu já vi muitas pessoas jogando com ela. Seja na Coreia, seja nos Estados Unidos, no Brasil ou no competitivo. Ela já foi uma campeã muito dominante, muito escolhida, muito forte. O problema é que a campeã meio que caiu em desuso depois de uma bateria sinistra de nerfs que a Riot deu. É ênfase que a Sindra, ela já foi considerada a campeã mais forte do LoL de todos os tempos. Eu não sei se você sabia disso, mas quando a Sindra saiu, né? Ou Sindra, como você preferir. Ela era uma campeã que era considerada muito fraca. E a Riot demorou anos pra conseguir balancear essa campeã. No começo, ela era uma campeã que ninguém queria jogar, ninguém gostava do kit. O pessoal só criticava. A Riot foi bufando, 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 bufando. Depois de uns dois anos bufando a campeã e depois deram um semi-remake nela, eles conseguiram balancear a campeã e a campeã ficou forte demais. Aí a Riot acabou nerfando de novo a campeã e ela meio que desapareceu. Até um ano, dois anos atrás, ela tava sendo escolhida ainda. Ela não era a melhor campeã do jogo. Ela era viável, mas o tempo foi passando e o pessoal foi desencanando dela. E agora ela tá aí como uma das campeãs menos escolhidas do LoL e também com pior performance. O que é bem triste, né? Porque eu particularmente gosto muito do estilo de jogo dela. E eu gosto muito dessa campeã. Eu acho que ela é muito OP. Eu gosto muito da personalidade dela, da história dela, é tudo dela. Eu seria uma dessas pessoas aí que jogam com a campeã religiosamente. Inclusive, eu já fui Man Syndra por um bom tempo. Só que eu acabei abandonando a campeã porque eu tive que me dedicar à rota inferior. Porque, como vocês sabem, né? Eu somei atirador e eu já joguei competitivo. E o pessoal cobrava muito se eu estivesse jogando somente com a rota inferior. Bom, agora vamos falar sobre um atirador que foi nerfado há pouco tempo. E que meio que caiu em desuso no competitivo internacional. Mas que ainda continua sendo bem utilizado aqui no Brasil. Embora ele tenha uma taxa de vitória extremamente baixa. A taxa de vitória desse campeão no Brasil é 20%. Então, parem pra pensar. 20% é muito pouco. Esse campeão é o Varus. O Varus já foi um dos campeões mais fortes atiradores. E ele sempre passou várias épocas sendo aquele campeão bom, interessante. Mas que ninguém quer jogar com, sabe? Por vários anos o Varus foi considerado esse campeão. Até que, há duas temporadas atrás, ele começou a virar top pick. E nessa temporada, né? Era Din e Varus todo jogo. Então, não tinha um jogo que você não via um Din contra um Varus. Aí, a Riot acabou mudando o campeão. Eles nerfaram muito Din e nerfaram muito Varus. Mas o Varus continuou sendo ainda escolhido com builds diferentes. A questão é... Hoje em dia, depois de milhares de nerfs, milhares de mudanças no jogo. O Varus deixou de ter uma performance boa. Ele deixou de ser um campeão tão interessante. Ele deixou de ser um campeão tão útil. E ele também tá perdendo muito em comparação a outros campeões. Como, por exemplo, a Caitlyn. Como, por exemplo, a Caissa, que é nova aí na parada. E também como o Pog'Maw. Eu acredito que o fato do desuso do Varus, pelo menos no Solo Crew, veio também com a Caissa. Porque a Caissa faz tudo o que ele faz, só que muito melhor, né? A diferença é que ela não tem um start de teamfight que nem o Varus tem. Mas o dano dela é mágico também. E basicamente é a mesma coisa que o Varus. E o Varus também já foi escolhido como um campeão anti-tanque, né? Hoje em dia, ele não faz mais tão bem isso. E na próxima atualização, 8.8, ele vai fazer menos ainda. Porque eu imagino que a Riot sabe que eles nerfaram demais o campeão. O campeão caiu e o desuso, então eles vão estar um remake nele. Vão estar refazendo as habilidades dele na próxima atualização por conta disso. Bem complicado, né, clan? Bom, eu ainda vejo muita gente jogando com o Varus em compensação e falando que ele é OP. Mas ele é um dos campeões que tem pior performance estatística no LoL atualmente. Agora vamos falar sobre um suporte que eu fiz vídeo falando sobre o quão OP ele era. Eu fiz vídeos recomendando esse campeão pra vocês. E ele não foi nerfado diretamente, mas o jogo mudou. E ele acabou caindo de desuso. Esse campeão é o Shen, o Shen Support. Eu já fiz um vídeo falando do Meta Coreano e como eles estavam abusando do Shen Support. O problema é que como o campeão ele tava sendo muito escolhido, a Riot ficou esperta. Foi lá e soltou uns nerfzinhos indiretos nele. O primeiro nerf que o Shen recebeu foi o nerf do escudo do Relicário. O escudo do Relicário agora gera bem menos ouro, gera bem menos sustain, é um item bem inferior ao que ele era naquela época. Então agora o Shen precisa ficar mais tempo na rota e o ponto principal do Shen Support era ele poder passear pelo mapa. Tanto que ele tem o ultimate dele, né, pra passear. Outra coisa que fez o Shen cair em desuso foi eles terem bufado as tropas, né, pras tropas estarem valendo mais dinheiro. Então agora ficar na fase de rotas é muito importante. O que faz com que campeões que sejam hipercarregadores e farmadores se deem muito bem. O campeão de controle na rota também tá se dando muito bem nessas atualizações por causa disso. Porque ele vai ficar na rota, ele não vai gancar. Então todos os tanques já são sofridos aí por causa disso. Outro problema também que o Shen Support tem, né, é que na época que o Shen Support tava OP, o jogo não tava tão focado em proteção. Tava mais focado em agressão, em iniciação, em all-in e coisas do tipo. E nisso o Shen realmente brilha. Mas hoje em dia, com várias Janas sendo escolhidas em todas as partidas, o Shen meio que não tem muito lugar no jogo. E atualmente ele é um dos piores, né, suportes do jogo pra você tá escolhendo. E também é um dos campeões que mais decaiu, né, tanto na rota topo quanto na rota inferior, em utilidade no jogo. Porque o Shen na rota topo, ele precisa de um jogo mais alongado. E hoje em dia o jogo tá bem mais rápido do que ele pode alcançar. Então ele acabou tendo um campeão com baixa performance lá também. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você discordou ou concordou, deixa um comentário aí embaixo, eu quero ler o que você tem a dizer. Muito obrigado por assistir esse vídeo no canal do Laboratório. E até o próximo vídeo amanhã ou hoje, às 6 horas da tarde. Beijo, galera.